Oi amor, a Rejane tardou, mas não falhou, né? Fez o seu site que você tanto queria. E a gente veio aqui hoje só pra falar pra você que tudo que você conquistou, e tenho certeza que ainda vai conquistar muito mais, é só fruto da dedicação e da disposição que você tem pra trabalhar. Quando você começou lá atrás, que eu sei bem, fazendo estágio no Bangu, não recebia um centavo pra isso, e acordava todo dia de manhã cedo, com dedicação e com a disposição de quem estivesse trabalhando pra ganhar uma fortuna. Então agora tenho certeza que tá chegando a hora só de colher os frutos de tudo isso que você fez. Pai, te amo e tenho muito orgulho de você. Deus vai te ajudar. Beijo amor. Beijo.